Estamos na segunda parte da nossa série de Páscoa, série chamada A Mesa, e hoje a pergunta provocativa é quem está à sua mesa? Quem senta à mesa com você? Semana passada, nós refletimos na história de Jesus sentado à mesa com Levi e com outros pecadores. Hoje a cena que nós lemos é uma cena parecida, mas eu quero trazer nessa perspectiva de quem está sentado à mesa com você, porque hoje é muito comum no desenvolvimento pessoal e eventualmente até na igreja dizer assim, mude de mesa, sente em outras mesas, você precisa estar em mesas onde as pessoas vão lhe ensinar alguma coisa. Não tem nada de errado nisso, mas nós como igreja queremos te provocar a pensar, e quem você está trazendo para a sua mesa? Porque nessa ansiedade e nesse interesse muitas vezes de alcançar os nossos objetivos e de sentarmos em outras mesas, nós acabamos colocando outras pessoas de lado, como se elas não fossem dignas de estar conosco. Nós pegamos essas pessoas, colocamos em uma sacola e até oramos genuinamente pedindo a Jesus, Jesus abençoa a mesa que eu vou sentar? Jesus abre portas nessa mesa, Jesus me dá oportunidades e Jesus me dá uma lição, Jesus dá uma lição a você a responder essa pergunta. Eu quero ler um texto que está no Evangelho segundo Lucas, capítulo 14, versículos de 1 a 14. Certo sábado, entrando Jesus para comer na casa de um fariseu importante e observavam-no atentamente. Isso aqui já me chama atenção para uma coisa, Jesus estava entrando e tinha gente olhando para ele, ou seja, Jesus sorria, você está sendo filmado. e eu sou conduzido ao pensamento de quantos de nós estamos aqui ou no campus online observando Jesus, só observando Jesus, vendo o que muitas vezes ele faz na vida dos outros, às vezes observando o que ele não faz na nossa vida, enquanto ele quer que eu e você saiamos desse caminho de observação e entremos no caminho de relacionamento, no caminho de experimentar quem ele é de verdade. O texto continua dizendo assim, à frente dele estava um homem doente com o corpo inchado, olha que legal. Jesus entra na casa de um fariseu importante e dentro da casa do fariseu importante tem um homem doente com o corpo inchado. É muito bom saber que nós servimos a um Jesus que ele não olha para quem nós somos, ele olha para quem nós podemos ser, ele olha para o que ele pode fazer em mim e em você. Na mesma casa onde tem uma pessoa importante, tem um doente. E claro, não que o doente seja menos importante, mas se o evangelista ele fez questão de divulgar isso é porque ele quer nos alertar sobre alguma coisa. Versículo 3 diz assim, Jesus perguntou aos fariseus e aos peritos na lei, é permitido ou não curar no sábado? Eles porém ficaram em silêncio. Ou seja, Jesus faz uma pergunta provocativa. Tanto que eles não falam nada. Assim, tomando o homem pela mão, Jesus o curou e o mandou embora. Então ele lhes respondeu, se um de vocês tiver um filho ou um boi e esse cair em um poço no dia de sábado, não irá tirá-lo imediatamente? Mais uma pergunta e mais uma vez o silêncio. Se isso aqui fosse nos dias de hoje, talvez Jesus estava falando para um monte de religiosos que estavam se importando com as regras. Enquanto Jesus prioriza a pessoa. E muitos de nós estamos mandando embora pessoas importantes nas nossas vidas, porque estamos valorizando a regra muito mais que as pessoas. A pregação de hoje é um convite para mim e para você olharmos algumas pessoas através das lentes de Jesus Cristo. Eu arrisco dizer que algumas coisas na nossa vida estão fora do lugar. No que diz respeito a relacionamentos? No que diz respeito a saúde física e emocional? Porque nós temos olhado as pessoas a partir do nosso olhar religioso ou até mesmo a partir do nosso olhar ignorante por não conhecer certas coisas. A Bíblia diz que se os meus olhos forem bons, todo o meu corpo será bom. Então, de verdade, igreja, se tem alguma coisa que não é tão boa assim, talvez seja a forma de nós olharmos que esteja errado. Enquanto nós estamos preocupados com tantas coisas hoje, Jesus te colocou aqui e te colocou aqui para dizer assim, olha, se importa menos com que mesa você vai sentar e se importe mais com quem você vai trazer para a sua mesa. E de repente esse olhar vai modificar grandes coisas na sua vida. O texto continua, quando notou como os convidados escolhiam os lugares de honra na mesa, Jesus lhes contou essa parábola, ou seja, ao passo que Jesus é observado por você, ele também está te observando. Ele está te observando, talvez, a sua vontade de ser importante, a sua vontade, quem sabe, de ocupar uma função, ou ocupar um espaço que vai te dar um destaque que vai te dar um destaque visual sem se dar conta de que Jesus, ele não quer te colocar em um canto ele não quer te colocar em uma altura ele quer te colocar em um lugar onde você vai se importar com aquilo que ele se importou e são as pessoas aí ele vai contar aquela história ah, quando você entrar numa festa ah, não sente a frente para você não ser levado para trás e passar por uma humilhação sente a trás e se ele convidar ele para frente você vai ser honrado ele vai dizer no versículo 11 os humilhados serão os exaltados então Jesus, versículo 12 disse ao que havia convidado quando você fizer um banquete ou jantar não convide os amigos, irmãos, parentes nem os seus vizinhos ricos parece com a gente quer dizer eu vou te excluir disso parece comigo se você se encaixar pense um pouco mais sobre isso talvez a agenda do teu celular ainda esteja com o contato de pessoas que você pode precisar delas em algum momento e está tudo bem porque tem coisas que são assim mesmo como diz o nosso pastor Costa Neto quem sabe disso é o seu coração não sou eu que vou legislar sobre a sua vida mas preste atenção como nós separamos nós qualificamos pessoas para estarem perto de nós sem perceber que às vezes nós não somos as pessoas certas para estarmos com certas pessoas hoje nós precisamos acertar nós precisamos trazer algumas pessoas para a nossa mesa aí Jesus arremata dizendo aquilo que é desafiador para mim e para você quando der um banquete convide os pobres convide os aleijados os mancos e os cegos bem-aventurado feliz será você porque estes não tem como fazer nada por você a sua recompensa virá na ressurreição dos justos é muito fácil fazer algo por alguém que pode fazer alguma coisa por nós preste atenção pastor Natan está precisando de uma coisa jogou no grupo do A13 vão resolver vão resolver porque é o pastor Natan glória a Deus porque o senhor colocou nessa posição de autoridade você fez por onde amém mas aí alguém que é é a graça graça e a graça mas alguém que é ali talvez um igreja estou falando alguma bobagem igreja estou falando alguma bobagem ei campus online se eu estiver falando uma bobagem escreve aí é bobagem não estou não Deus conhece o nosso coração Deus conhece tanto que hoje ele vai tirar nesse lugar interesseiro e vai colocar a gente no lugar certo com olhar certo pelas razões certas para receber as coisas certas é o seguinte eu vou falar logo a verdade porque eu estou aqui para falar a verdade quando Jesus falou do pobre do manco do aleijado e do cego ele falou verdadeiramente daquelas pessoas ali não foi figura de linguagem não porque naquela época as condições elas eram feitas andando ou em animais e dá trabalho levar um cego dá trabalho levar um coxo dá trabalho agora aqui nós vamos criar uma metáfora até porque eu falei no culto anterior eu preguei para cegos preguei para mancos na unidade prisional irmã e meu eles não estão aqui agora mas tem muita gente que é cega que enxerga mais do que nós tem muita gente que é manca que corre mais do que nós e você já entendeu o que eu estou querendo falar então não é sobre o problema em si é sobre as questões emocionais que nós vamos relacionar a isso nesse culto então hoje nós vamos parar um pouco de pensar Denisa em que mesa nós vamos sentar e nós vamos parar para pensar em quem nós vamos trazer para nossa mesa é isso que Jesus espera de nós e eu quero falar primeiro dos pobres Jesus orientou eu vou falar dos pobres então só para deixar claro não é o pobre da matéria tá porque tem muita gente que é tão pobre tão pobre que a única coisa que tem é dinheiro não é sobre a matéria é sobre a pobreza de espírito é sobre uma pobreza emocional ou melhor dizendo é sobre a espécie de carência a necessidade que alguém tem de alguém ou de alguma coisa esse tipo de miséria aí que a natureza proporciona a cada um de nós quem é que tá a sua mesa que precisa do seu tempo que precisa dos seus recursos que precisa da sua orientação quem é quem foi que você escolheu intencionalmente diante dessas pessoas que precisam de você verdadeira sabe por quê? porque é mais fácil sair correndo é mais fácil sair correndo é mais fácil orar pra pessoa mais problemática ou mais pobre sair do seu GC do que você dar atenção que ela precisa e tudo bem tem gente que quer atenção demais e aí é um negócio de cura emocional só Jesus pode resolver mas tem gente que é pobre por isso tem certos comportamentos e eu e você muitas vezes não enxergamos essa pobreza e tornamos essa pessoa ainda mais pobre porque não refletimos Jesus na vida dela viver amar e servir nossa visão é incrível e ela não é só incrível ela é factível nós somos conhecidos nacionalmente que sabe mundialmente como uma igreja que forma voluntários nosso primeiro best seller escrito pelo nosso pastor se chama amar e servir e é nesse momento que eu glorifico a Deus pela vida dos nossos voluntários quero honrar você que é voluntário no chat da CC Videira Online que é voluntário na intercessão obrigado pelo seu coração é muito bom caminhar com você Deus abençoe sua vida cada vez mais mas falar em servir é fácil difícil é comprometer a sua agenda difícil é comprometer os seus recursos é comprometer os seus talentos porque se você só serve no horário que é conveniente para você glória a Deus pela sua vida nós estamos celebrando quem sabe Jesus toca no seu coração para servir mais vezes é melhor você estar aqui do que não mas servir o pobre é doar-se é sacrificar-se eu não sei você mas eu preciso melhorar e eu até te desafio mais eu lhe desafio mais estamos criando uma metáfora dos pobres de espírito pobres emocionais e etc mas eu vou te dizer uma coisa sirva um pobre pobre de verdade no material sirva sirva e veja o que é que Jesus fez por mim e fez por você na prática é dar por aquele que você acha que não merece porque no fundo no fundo ele não vai te dar nada ele não vai curtir uma foto sua no instagram é igreja foi isso que Jesus fez é isso que ele quer que nós façamos está escrito aqui se vamos os pobres então na prática de verdade afinal de contas Jesus ele veio para servir e não para ser servido me lembrei me lembrei agora de uma época que nós fizemos uma série aqui na igreja não me lembro mais o nome dessa série nem lembro quem estava por aqui mas nós tivemos uma ideia que eu não sei se foi boa ou se foi ruim mas a ideia foi colocada em prática colocamos uma pessoa do teatro mendigando ali fora o nome da série era você nasceu para isso lembrei e durante um dia todo uma pessoa se importou com ele Jesus quer que os meus olhos sejam bons e os seus também isso é lindo isso é a essência do evangelho enquanto a gente está preocupado de ser rico Jesus quer que nós olhemos para os pobres e tem mais ele também quer que nós olhemos para os aleijados e os aleijados aqui correspondem aquelas vidas que perderam seus movimentos eles estavam indo e por algum motivo eles pararam eles não continuaram e eu vou falar uma coisa para você não sei se você já teve essa experiência mas conduzi um aleijado da trabalho e eu estou falando na prática no culto passado tem um irmão nosso no campus online que aliás tem dois no campus online que eles não tem os movimentos das pernas eles são paralisados da cintura para baixo e nós passamos um bom tempo conduzindo de um lado para o outro dá trabalho e glória a Deus que ele não tem problema com isso porque ele sabe a identidade de Jesus nele então o negócio é o seguinte a gente tem a natureza de Deus a gente serve ele recebe o serviço sem ficar com o negócio de eu não mereço eu dou trabalho não ei dá trabalho na prática mas vamos lá falar das pessoas que perderam os seus movimentos que perderam essas condições de caminhar e que sofrem verdadeiras paralisias emocionais falando em paralisia eu lembro lá do tanque de Bethesda quando o rapaz estava há 38 anos indo lá no poço na verdade não havia nada espiritual ou sobrenatural naquele tanque parecia mais uma crendice mas o rapaz estava lá aí Jesus chega para ele e diz assim quero ser curado aí ele diz quero mas não tem quem me coloque no tanque parece comigo e contigo acho legal essas coincidências as coincidências Jesus está aqui dizendo você quer ser curado eu quero mas não tem quem me ajude eu até queria porque se fizessem isso por mim aí eu teria cura eu já passei muito por isso mas bom eu não quero falar para você que é aleijado desculpe eu quero falar para você que precisa convidar a mesa o aleijado você que precisa ser Jesus olha que lindo e dizer assim quer ser curado pega bota aqui e coloca dentro do tanque suavemente e espera o rapaz andar espera a moça andar não mas se há uma espécie de disfunção na minha vida na sua vida nós estamos paralisando o paralisado é deixando o sentir como se ele não merecesse enquanto muitos deles se perguntam onde é que está Jesus na vida do Rondinelli você percebe isso Jesus quer que faça isso ele disse se fizeram por essas pessoas a mim fizeram mas não a gente só ficou com a parte de quem comigo não a junta espalha que foi o próprio Jesus que disse mas o contexto aqui é diferente porque ele está pedindo para eu dar atenção a essas pessoas pregação tensa né gente todo mundo assim eu não ouvi não ouvi um glória eu não ouvi um aleluia eu não ouvi nenhum fala Deus porque é difícil mas é isso que Jesus quer de mim ei Ari que vantagem há se eu fizer por alguém que faça por mim que vantagem há eu está perto de quem me ama Jesus quer que a gente ame os complicados a propósito não existe pessoas complicadas existem pessoas que precisam ser compreendidas assim como eu e você somos constantemente compreendidos por Deus a despeito de todas as desculpas que nós inventamos para não servi-lo genuinamente me compreendeu te compreendeu vai continuar compreendendo e nós vamos continuar chamando as pessoas de complicadas não são pessoas complicadas você e eu precisamos amar com olhar de misericórdia essas pessoas porque é nesse olhar de misericórdia que essas pessoas vão ver Jesus Cristo o Nazareno tem pessoas que não vem a igreja tem pessoas que não vão clicar no link por mais que você mande tem pessoas que nunca vão ler a Bíblia ontem um cara mandou um vídeo para mim onde um alguém perguntava para as pessoas você conhece Jesus e as pessoas diziam não quem é Jesus para você e as pessoas diziam ninguém quem é Jesus para você e as pessoas diziam ninguém um vídeo de um minuto e trinta segundos com as pessoas sem reconhecer Jesus porque nós estamos delegando essa missão a CC Videira a CC Videira online ao Instagram do fulano de tal ao YouTube do fulano de tal quando Jesus está dizendo a mim a você querido eu te dei uma mesa para você sentar e trazer essas pessoas para as pessoas me verem através do seu olhar de misericórdia para que elas queiram estar próximo de mim porque eu vejo Jesus em você como é que a gente vai trazer os complicados do trabalho se eu não sou Jesus para eles como é que a gente vai vencer o mal com os complicados da minha casa se eu não levo Jesus para eles Davi o que as pessoas pensam sobre Jesus quando olham para a minha vida esse recebideiro eu não sei você mas eu preciso tanto de Jesus eu oro tanto para não ser confundido uma das orações que eu mais tenho feito na minha vida é Jesus revela tua identidade em mim Jesus eu não quero me comparar Jesus eu quero ser ousado eu quero ser intrépido eu quero ser usado e Jesus está dizendo para mim Rondinelli olha para o pobre olha para o aleijado porque se você olhar você vai me ver também hoje é dia de eu ver complicado diferente diferente nós precisamos entender essas pessoas Jesus quer que a gente sente com os cegos nós recebemos aqui muitos pais muitas mães falando das cegueiras dos seus filhos meu filho foi por esse caminho não foi esse caminho que eu ensinei a ele aí olham para a regra aí lembram da regra aí querem impor a regra sem perceber que enquanto eu imponho a regra eu afaixo as pessoas da mesa sem perceber que o legalismo afasta as pessoas da mesa ei papai ei mamãe você quer resgatar o seu filho deixe a cadeira vazia para eles voltarem a mesa sabe porque o mundo não tem nada de bom verdadeiramente bom que nos leva a eternidade e um dia o seu filho e a sua filha vai ser frustrado por uma amizade de momento interesseira que muitas vezes e na maioria das vezes não vai levá-los a lugar nenhum e quando o seu filho ou a sua filha independente da escolha momentânea que fizeram por conta da vossa cegueira passarem por essa frustração eles vão olhar para aquela cadeira e vão te ver naquela mesa e é para lá que eles vão porque você amou genuinamente e eles vão fazer como filho pródigo e vão dizer há um lugar a mesa para mim e eles vão entender que aquelas mesas elas não precisa ser o lugar delas e pai mãe eu profetizo sobre a sua vida se o seu filho a sua filha fez escolhas que vão de encontro que vão em confronto com aquilo que Jesus quer para a vida deles ame-os eles terão para onde voltar ame-os 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 não precisa corroborar com os erros deles mas pega leve eles vão ver Jesus e você porque eles só estão cegos e quanta gente cega tem aí no meio do mundo segundo coríntios 4 4 diz que o Deus deste século o Deus com letra minúscula pegou o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo que é a imagem de Deus o que está em nós é maior do que aquele que está no mundo e é o que está em nós que vai olhar para nós e ver a referência de Jesus Cristo na minha e na sua vida e sabe o que é melhor nisso é que Jesus vai ver florescer em nós quem ele é e a partir daí nossa vida terá um novo direcionamento eu falei aqui no culto anterior até me emocionei porque eu estava pregando para as unidades prisionais também mas a minha vida é feita de marcos e um dos marcos da minha vida foi quando eu entrei numa unidade prisional para servir a quem não pode fazer nada por mim ei meu irmão eu preciso dessa experiência você tem a sua terapia eu tenho a minha a minha ir para a cadeia olhar para aquelas pessoas com o olhar que Jesus olha para mim todo dia ei eu quero que você viva isso não necessariamente lá tá mas quem sabe numa praça quem sabe num hospital se você videira pede para Jesus colocar os olhos dele na tua vida veja com os olhos dele e você vai perceber que as pessoas não são tão problemáticas quanto você imagina elas só estão cegas e cegos tropeçam e caem e Jesus colocou eu e você para ajudar a levantá-los pregação desafiadora prática desafiadora mas transformadora se exercitada intencionalmente genéria então aí enfim sai daqui pedindo o olhar de misericórdia de Jesus reserve lugares a sua mesa e veja o quanto você vai crescer e o quanto você vai aprender porque você passou a olhar as pessoas como Jesus as pessoas só estão pobres aleijadas e cegas e você é rico você anda e você enxerga então seja luz faça as pessoas perceberem que há uma vida abundante para elas e faça elas perceberem que elas podem correr como uma coça as pessoas de Amém.